Como mudar a ordem dos ícones no painel de acesso rápido no smartphone Samsung A15 5G. Você vem aqui no painel de acesso rápido e seleciona esta opção. Depois seleciona a opção editar, esta opção. E aqui você escolhe o ícone que você quer mudar a ordem, você segura no ícone e arrasta. Aqui você consegue mudar a ordem dos ícones, você segura no ícone e arrasta. Você pode arrastar também para a outra página. E depois que você terminar, você seleciona a opção concluído. Agora eu vou voltar para a tela de acesso rápido e pode ver que agora eu mudei a ordem dos ícones aqui na tela de acesso rápido deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.